Olá saborosos! Olá saborosos! Como vocês estão? Hoje pessoal vim com algumas dicas pra vocês porque muitas pessoas tem dúvidas se a gente pode usar margarina, manteiga ou óleo Bom gente, pra que serve a manteiga, a margarina e o óleo? Pra dar estrutura ao seu bolo, pra ele ficar bem fofinho E, ah, mas eu posso usar margarina, posso usar a manteiga, posso usar o óleo Qual diferença ele tem? Gente, o óleo, o seu bolo vai ficar fofinho, vai dar estrutura no seu bolo E quando vocês vão colocar na geladeira, ele vai continuar da mesma forma Ele não vai endurecer, vai continuar fofinho do jeito que você colocou Já a margarina e a manteiga, a manteiga endurece quando vai na geladeira, não é verdade? Então o que vai acontecer? Dentro do seu bolo, ela vai endurecer e vai enrijecer um pouco a sua massa Mas também não fica ruim, mas vai dar uma estrutura assim Vai ficar bem durinha a sua massa Mas sendo que você, quando tira da geladeira, ele já volta na temperatura normal E continua bom também, tá gente? Bom pessoal, a massa com óleo, ele é indicado pra esses bolos que vai na geladeira Tipo, bolo com mousses, bolo com chantilly Então, essa massa que fica na geladeira Já o bolo de manteiga ou margarina Ele é bem, essa massa manteigada, ele é bem indicado Pra massas que vocês vão cobrir com pasta americana, neck de cakes Tá? Essas massas que é mais estruturado, tá? Então pessoal, a dica que eu dou pra vocês é Quando vocês fizerem uma receita de um bolo, vocês tem que fazer ela corretamente Que for em xícara, é em xícara medida, tá gente? Se for pesado, pesa direitinho Porque na confeitaria é bem diferente do que na culinária em geral, tá? Porque vocês podem colocar um pouco de água ou mais Não vai fazer tanta diferença Mas na receita de um bolo, né? De um recheio Vai sim mudar um pouco a massa Caso vocês não coloquem as quantidades que tá pedindo na receita Gente, isso é muito importante Então pessoal, antes eu fazia meus bolos Às vezes a massa não ficava do jeito que eu queria, né? Às vezes eu queria mudar a margarina Eu não sabia qual eu usava E é muito fácil, pessoal Eu indico pra vocês sempre a margarina 80% de lipídio Pra que vai se assemelhar mais perto da manteiga, tá bom gente? Porque às vezes vocês usam a margarina de uma qualidade bem baixa Com menos lipídio Não vai dar a textura que vocês precisam no bolo de vocês Então pessoal, eu vou terminando esse vídeo por aqui Eu queria dar essas dicas pra vocês hoje Que eu sei que tem muita dúvida de muitas pessoas, tá? Que me perguntam como que eu faço meus bolos E devagarzinho eu vou mostrando tudo pra vocês Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje Se vocês gostaram já vão aí dando aquele like Se inscrevendo no meu canal No nosso canal, na verdade, né gente? E compartilha esse vídeo com seus amigos E vou terminando esse vídeo por aqui Nós nos encontramos no próximo, tá bom? Ó, beijo saboroso e carinhoso pra vocês Tchau gente!